Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 308 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Seher encontra Zia pendurada no teto. Ele imediatamente a salva. Ele pergunta porque ela fez tal coisa. Zia diz que fiz isso para que Iman possa viver. Seher não, você não sabe, Iman diz que se algo acontecer com você, ele não pode viver. Seher diz que te amamos muito. Ele diz para não fazer nada assim de novo. Zia disse minha mãe. Eu disse que vou dar meu fígado para Iman, mas você não pode dar para ele, você está doente. Ele diz que você só pode dar para ele se você morrer. Seher pede uma palavra a Zia e pede que ela não faça tal coisa novamente. Seher diz como você pode dizer uma coisa dessas em seu coração. Seher vai chamar a enfermeira. Para fazer sua cama ou algo assim. Iman e Iman tentam pegar Nukmi em seu encalço. Flelingan encontra folhetos em sua cama. Quem te deu isso? Este não é o seu verão. Quem escreveu as notas aqui? Duigo compara a escrita com a escrita de Ali. Eu conheço este artigo. Ali diz que este é o artigo do comissário. Ele diz à mãe. Ali deu esses folhetos ao comissário. Ele escreveu as notas? Sera diz que ela também está errada. Ele diz que não dê paz à sua filha. Deixa viver a vida dela. Eu ajudo-te, mas ele diz para não dizeres nada ao Duigo. Mas a senhora Sera pediu a Ali para dizer essas coisas. A senhora Sera mostra a Iten como testemunha. Duigo acredita no que é dito. Duigo pega os folhetos e vai até Ali. Sera diz, agora você está queimado. Ali é o inspetor. Manadim continua a fugir. A dor da Eman começa. Manikmi entra em um prédio em ruínas. Manadim e Eman entram atrás dele. Manikmi é armazenado. E a mãe vai lentamente até o local onde Neikmi está escondido. Sera chega à mansão. Que tipo de mãe você é? Como você pode fazer isso, ziabi? Ele diz que vou responsabilizá-lo por essa irresponsabilidade. Enquanto Ali está decorando a moto com certeza, Duigo chega. Ele joga os panfletos em sua mão no rosto de Ali. Porque você incomoda minha mãe doente. Ele diz quem é você para me ligar com minha mãe. Kanan chama Neikmi, mas não consegue alcançá-la. A morena procura. Ele diz que tem um emprego e vai ligar mais tarde. Estou ocupado, não me ligue novamente e desligue. Sera chega dizendo que quer reservar um voo para duas pessoas e um hotel para as Maldivas. O que você pensa que está fazendo? Ele diz que você está bem. Você está consciente? Um de seus filhos está na clínica e um de vocês está de cama. Kanan diz que comprei para você, minha filha. Ele diz que você vem embora quando a mãe melhorar. Sera, venho da clínica agora. O irmão Zia quase comete suicídio. Como você pode falar sobre algo assim com o irmão de Zia? Seu descuido quase custou o desastre, diz ele. Fecha a porta e saia. Kanan também não entendeu Zia e me contou. Kanan chama Neikmi, mas não consegue alcançá-la. Assim que a mãe está prestes a pegar Neikmi, um prego perfura o pé de Nadim. E a mãe vai cuidar do choro dele. Enquanto isso, banho que me foge. Duigu diz com qual adjetivo você tem esse direito. Minha mãe diz que nunca vai me deixar. Você tentou se afastar de mim porque ele não queria a nossa amizade? Ali Sera diz o que a senhora quer, mas Duigu não aceita. Duigu diz que sinto muito por confiar em sua amizade. Ele sai do lado de Ali. Ali se lembra do que Sera disse. Ali diz que eu caí nessa armadilha, então o que ele fez para você acreditar nelas? Volkan também observa Duigu. Ele vem para Duigu quando o vê sozinho. Diz o que está errado. Diga-me o que quer que tenha te incomodado assim. A emoção diz o que aconteceu. Volkan também revela que está do lado de Duigu. Eu não posso te deixar sozinho. Ele diz que vou te deixar em casa. Eles entram no carro. Ele vai para casa. Sra. Sera e Aiten estão limpando o jardim. A Sra. Sera se pergunta o que está acontecendo. Duigu chega em casa com Volkan. Sera pergunta o que ele disse. Ele disse alguma coisa? Duigu não disse nada. Não se preocupe com Volkan. Talvez seja melhor assim. Aiten também está perturbado com o que foi feito. Quando Volkan volta para procurar a chave, ele descobre que o que aconteceu foi uma mentira. Ele então lhe dá a chave. Despesas. Kana encontra Nekmi. Nekmi diz que eu tenho que sair dessa situação antes que tudo seja revelado. Ele diz que, caso contrário, tudo vai para o lixo. Sera se lembra do momento em que Ziya se matou. Ela diz que eu tenho que ficar quieta porque mesmo que ela aceite a mãe como doadora, ela não vai aceitar quando souber dessa situação. Yaman diz que você está mantendo seu rosto sorridente longe de mim porque eu não aceitei sua ajuda. Ele diz que estaremos separados esta noite. Diz porque você não me olha nos olhos como se estivesse me evitando. Sera diz que não vou correr. O que Ziya fará sem você, o que Eusuf fará sem você. Ele diz o que faremos sem você. Yaman o abraça com força. Ali pensa no que aconteceu. Tia Sultan terá chave. Ele chama Ali, mas Ali não ouve. O que você tem? Diz Tia Sultan. Ali diz que estou cansado. Sultan ainda diz que entendi pelos olhos dele. A senhora Ali e Sera me traíram. Abrimos com entusiasmo. Dona Sera me pediu ajuda e diz que fui ajudá-la. Do Egu não sai do lado da mãe. Ninguém tem o poder de nos separar. Diz que você é a coroa da minha cabeça. Ele diz que seu lugar é comigo. Tia Sultan também está brava com o que essa senhora se a fez. Tia Sultan pergunta por que ela não contou a verdade do Egu. Se Ali não me reconhece, ela diz que se ela acha que eu o fiz assim, não preciso falar. Será de manhã. Yaman observa-se ir. Havia um medo maior que a morte. Não poder ver seu rosto, não poder ouvir sua voz, não poder abraçá-lo novamente. Yaman se levanta e vai ao túmulo do pai de Arif. Eu não tenho medo da morte. Só penso na minha família. Mas como posso segurar a vida de alguém cujo rosto eu nem quero ver. Meu ódio por ele e meu amor por minha família estão me segurando. Vamos ver se meu amor ou meu ódio pesa mais. Ele vem para Zia. Ele segura a mão dela. Lembre-se da sepultura que Zia acabou. Acima de tudo, a frase vivemos juntos e vamos morrer juntos está na mente da Yaman. Zia acorda. Yaman diz que você está aqui. Ele diz, você não vai, você não vai deixar seu irmão. Se você for, eu não aguento. Enquanto Ali está sentado em sua mesa na delegacia, Duygu chega. Volkan vem atrás dele. Ele diz que faltam 10 minutos para o trabalho começar, vamos tomar café da manhã no jardim. A emoção diz que ele não está com fome. Frat traz novos arquivos. Um dos arquivos quer que seus supervisores trabalhem juntos. Mas Volkan imediatamente pega esse arquivo e diz que trabalharemos com Duygu e eu contarei ao supervisor. Em Yaman, o difícil é não morrer. Foi antes. Vendo seus gritos e lágrimas. Yaman se lembra do que Zia e Seher disseram. Ele se lembra dos gritos de Zia, eu vou morrer se você for embora. Ken Yusuf queria dar todos os milagres que ele tinha dentro de seu tio. Yaman não sabe o que fazer. Entra na mansão. Yaman recebe um telefonema. Kezuki pode ser um doador neste telefone. Kenan também ouve essa conversa e não sabe o que fazer. Seher fica tão feliz que imediatamente abraça o pescoço da Yaman. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.